E a terceira, o que é que o Comando Geral Penetelha lhe o gabinete de relação pública a Penetelha foi comunicado em prensa e da com a comunidade Sira que a turra matem-se e a situação de calamidade no Covid-19. Também a comunidade e o serviço foi mudado com a parte de segurança para criar estabilidade e arrailaram. O Comando Penetelha foi o nosso jovem Sira que a turra matem-se e o líder Sira que a turra resolve o problema matem-se em Armino Borges nebe-de-da-o-cnei e a fata em isolamento Veracruz. Na polão saver, Xemén.